O que é agregar valor à informação? A cultura que nós temos, fundamentada em grandes compêndios técnicos? Não, as pessoas contaram historinhas para a gente, as pessoas traduziram o que talvez estivesse nesses grandes compêndios técnicos e nós então fomos aculturados por isso. Por exemplo, nós aprendemos na escola que Colombo descobriu a América, Colombo descobriu a América, não descobriu nada, o que ele tinha era uma assessoria de imprensa melhor do que a dos vikings, dos chineses e talvez até dos árabes, ele soube contar uma história melhor, melhor até do que dos índios que chegaram a pé na América, mas acho que quem chega a pé não conta, só contava quem chegava de barco, os coitados dos índios já estavam aqui, já tinham descoberto a América, mas contaram uma história de um jeito que nós adotamos essa história como a melhor para nós. E quando eu comecei a usar a internet, eu descobri isso, que informação não existe, não faz sentido se não existirem pessoas interessadas nela. Elas são simplesmente páginas empoeiradas, se ninguém está interessado naquilo que nós estamos informando, no conhecimento que nós estamos disponibilizando através da informação que nós geramos. Em 2001, apareceu o blog, apareceu um pouco antes, eu comecei a brincar com o blog para entender o blog, falei, o que eu vou fazer, vou criar um blog, falar de quem, falar de mim, ninguém vai se interessar por mim, eu não sou nem um pouco interessante, vou adotar um outro personagem, botei um novo personagem, criei um cara chamado Alique Labar, porque era 2001, tinha acontecido o ataque às torres e os Estados Unidos, invadidos o Afeganistão, estavam atrás do Obama, Obama não, Obama não estava, Bin Laden, Osama, Osama Bin Laden, para ver se achava ele nas cavernas de Torabora, eu pimba, cavernas de Torabora, vou chamar o blog de Torabora, manuscritos de Torabora. Então, eu sou um jornalista árabe chamado Alique Labar, que está junto com as forças americanas procurando o cara nas cavernas de Torabora, e vai encontrar os manuscritos, porque manuscrito, quando você procura numa caverna, de repente, atrai um interesse muito grande nas pessoas. Então, eu criei mistério, fantasia e, por coincidência, eu coloquei o blog no ar, numa madrugada de 2001, dezembro, me parece, tem até a data lá em cima, dezembro de 2001, eu, no dia seguinte, o blogger, que era o sistema de blogs que eu estava usando, foi hackeado. E o meu blog ficou no limbo, não conseguia mais acessar meu blog, o que eu fiz, criei outro, idêntico, e coloquei uma teoria conspiratória. Eu, Alique Labar, estava procurando Bin Laden, criei o blog para contar isso e, de repente, hackearam. Havia uma conspiração tentando me deter, não deixar que eu revelasse onde estava o... ali, não, ali era eu, o outro lá, o Bin Laden. E, com isso, atraiu um interesse muito grande? Não, nenhum, porque só eu sabia do meu blog. Era uma coisa para brincar de madrugada, era coisa... Porém, na noite da mudança do ano, de 2001 para 2002, eu fui ver as estatísticas e vi um salto considerável, esse é o gráfico da época, na noite do dia 31 de dezembro, pimba, cerca de quase mil pessoas geraram quase 2.800 acessos ao meu blog. Eu fui tentar descobrir como essas pessoas chegaram lá, fui rastrear, porque, através do sistema que eu tinha, eu conseguia ver em que página elas clicaram para chegar lá, e descobri que tinham comunidades já discutindo quem era esse alíquilabá. Alguns, inclusive, supondo essa comunidade aqui, alguns achando que ele era um terrorista. Eu acho que o escritor é David Berenfield, Akra, aliás, Hassan Tantay, o assassino americano que não sei o quê, papapá. Eu já estava sendo confundido com um assassino, com um terrorista, e lá no fim do blog estava escrito que aquilo era uma obra de ficção, mas ninguém quer ler o fim. As pessoas querem acreditar no que elas querem acreditar. As pessoas querem uma história que façam elas tremerem de medo, de excitação e de emoção, é isso que as pessoas querem. E daí, fazendo minhas buscas, eu descobri que havia uma notícia num jornal italiano, falando que tinha um jornalista árabe chamado Alíquilabá, acompanhando as tropas americanas no Afeganistão. E eu encontrei uma notícia num jornal russo. Eu não entendi o que dizia, mas vi que estava o Alíquilabá e tinha um link para o meu blog. Então, eles estavam falando alguma coisa. Aí, eu até parei e falei, amanhã aparece o FBI e cerca a minha casa aí. O que é isso? As pessoas despertam interesse pela informação desde que ela seja apetitosa? Ah, mas Mário, mas a informação é falsa? É ficção? Sim, mas é assim que funciona. Não dá para mudar o comportamento humano. O comportamento humano é assim. Eu tenho que entendê-lo e, se eu quiser criar valor para a informação que eu tenho, eu tenho que entender o comportamento humano e criar um apelo a mais. Porque só as letrinhas não vão trazer ninguém para a informação que eu quero disponibilizar. E aí Legenda por Sônia Ruberti